Bem, meus amigos, então, boa tarde, boa tarde a todos. Então, estamos aí no terceiro dia de atividades da Semana da Pesquisa Operacional. Estamos na nossa quarta semana, já tivemos três, e hoje o convidado é o professor Rafael Moral, que gentilmente se disponibilizou a apresentar a pesquisa dele, que ele está realizando lá na Irlanda. Ele é professor lá da Maynard University, lá na Irlanda, e é por isso até que hoje nós marcamos mais cedo. Lá deve ser quase 10 horas da noite. 9 e 10. 9 e 10, enquanto que aqui são 5 horas da tarde. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a disponibilidade do professor Rafael, agradeço aí a presença do professor Carlos também, que está aí acompanhando as nossas atividades, professor Deuclides. Essas lives são frequentadas mais por professores do que por aluno. Quer dizer, mas isso é muito legal, a ideia é essa mesmo, a ideia é que a gente possa trocar experiência, possa bater um papo. Chegou o professor Deuclides aí, lá de Santos. Então, isso que é bacana. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou apresentar aqui algumas informações iniciais sobre a nossa comunidade, que é a Casa da Pesquisa Operacional. Então, aí nós temos o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com. Então, é como se fosse o nosso hub, tudo que você quiser saber sobre a nossa comunidade está aí no nosso site. Então, tem a programação das semanas da P.O., tem as lives, enfim, os cursos, então está tudo aí. A ideia da gente formar essa comunidade, na verdade, não partiu de mim, partiu do Tiago, do Tiago Marques. Eu fiz várias lives lá no canal dele, no Estatidados, falando sobre o P.O., ensinando os métodos. E aí o pessoal foi pedindo cada vez mais, ensina o Topsis, ensina o HP, fala sobre simulação de Monte Carlo. E aí ele falou, ele falou, professor, por que a gente não faz um canal, uma comunidade só para levar os temas relacionados à pesquisa operacional? É um conhecimento que está muito restrito ainda à academia. Então, tem muita gente que quer aprender do mercado, do mundo corporativo, e que não tem acesso a esse conhecimento. aí eu fiquei pensando, eu falei, até que o Rafael tem razão. O Rafael é meio maluco, mas nisso ele tem razão. Eu falei, tá bom, vamos tentar, então. Vamos aí. A gente foi fazendo, a coisa foi tomando o corpo, e aí está um negócio muito legal, que a gente consegue interagir com gente do Brasil todo, o professor Rafael, lá da Irlanda. Já tivemos convidados que estão em outros países também. Então, está ficando um negócio bem legal. E a ideia é realmente tornar a modelagem matemática, estatística, P.O., acessível para todo mundo. Bem, então, essa foi a nossa... Então, como é que eu faço? Eu organizo, mês sim, mês não, eu organizo uma semana da P.O., porque dá um trabalho danado organizar essas coisas. Então, no início de dezembro, nós tivemos a segunda, que a primeira foi assim, meio que no supapo, não teve nem banner. Mas aí na segunda já teve um banner bonitinho, aí tivemos a terceira e essa nossa é a quarta semana da P.O. Então, mês sim, mês não, eu organizo uma semanazinha onde nós temos aí atividades a semana toda. Então, teremos agora no final de abril, em maio não teremos semana da P.O. Em junho teremos uma outra, teremos a quinta semana da P.O., no final de junho. A gente está até brincando, chamando de Apocalipse Excel, que vai ser só modelos apocalípticos feitos em Excel. Bem, então, essa semana, na segunda-feira, o professor Carlos, que está até aí presente conosco agora, falou sobre teoria da decisão. O professor Carlos é autor de um dos livros mais vendidos do Brasil, em Teoria da Decisão. Ontem, o Lohan falou sobre data mining em P.O., foi um encontro sensacional também, todo mundo adorou. Hoje, o professor Rafael. Amanhã, teremos o professor João Benito Savastano, que é MVP, é um monstro aí do Excel. Está entrando de novo aqui, já passou que está entrando de novo aqui. Voltemos. Voltemos. Fomos voltemos. Espera aí, cadê aqui? Deixa eu ver, se está gravando, está. Da outra vez, parou de gravar, eu perdi. Bem, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Aqui, estávamos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou até... Deixa eu ver aqui a minha internet aqui. Espera aí. Está legal. Está legalzinho. Bem, aí, então, na... Então, amanhã, teremos aí o professor Benito, né? Que é MVP, é a consultor. Quando a Microsoft tem algum problema com Excel e tal, pergunta para ele. Ele é consultor da Microsoft. E aí, na sexta-feira, eu vou falar sobre a teoria dos grafos, junto com o Tiago. Tiago já vai mostrar no R e tal. Já um esquenta, já para o nosso curso, que começa na semana que vem. Então, aí foi a palestra do professor Simões. E aí, ao longo dessa caminhada de quase um ano, foram aparecendo alguns parceiros, né? Então, os próprios professores, representantes de empresas, foram procurando a gente e oferecendo uma parceria, né? Então, por exemplo, quem for membro da comunidade, da Casa da Pesquisa Operacional, tem 30% de desconto nos livros do Grupo GEM. O professor Rafael Moura também fez uma... Ele é o CEO do Simpósio de Engenharia de Produção. Então, ele deu um desconto também de 25% para quem fizer parte da Casa da Pesquisa Operacional. E por aí vai, né? O professor Baldini também, lá do Instituto X. Também, quem quiser fazer algum curso lá no Instituto X, também tem 25% de desconto. Então, por aí vai. Então, a ideia, como o Tiago sempre fala aqui com a gente, né? A ideia é realmente criar um ecossistema de aprendizagem em torno da Pesquisa Operacional, né? Onde você possa aprender novas ferramentas, onde você possa tirar dúvidas com os professores, onde a gente possa fazer um networking. Ah, quero ficar que nem o Davi. O Davi está aí. Ah, quero fazer um mestrado em tal lugar. Como é que faz? Então, aí um conhece o outro, a gente já conversa. Então, o objetivo é justamente facilitar esse networking, né? Em torno, tendo a PO aí como grande vedete aí da gente. E nós temos também o nosso canal no YouTube, com centenas de vídeos, de vários professores, onde nós ensinamos vários métodos. Então, tem lá método HP, método Top 6, Tor 1, Tor 2, Sapevo M, Electri, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Ford Fulkerson, simulação de Monte Carlo, enfim, infinidade de vídeos lá, de tutoriais. Tem um curso completo de simulação de eventos discretos. O professor Éder Cassettari, lá da PoliUSP, deu para a gente. Depois nós fizemos um curso de cadeia de Markov, também completo. Então, está tudo lá no nosso canal. É só entrar lá, é de graça, assistir. Então, quem puder, eu peço aí que se inscreva no nosso canal, curta lá os vídeos, até para a comunidade crescer, né? Porque se não crescer, acaba. Se a gente sentir que não está tendo um retorno, não precisa a gente ficar tendo esse trabalhão de organizar, de convidar, de... Se as pessoas não estão curtindo, né? A gente está fazendo realmente para ajudar. Essa própria live de hoje, do professor Rafael, se ele não se importar, a ideia é, tão logo, acabar, disponibilizar lá no canal. Então, essa foi a nossa segunda turma, esse print que eu coloquei, foi uma turma de teoria dos grafos também. Agora, vamos começar um segundo módulo de teoria dos grafos na semana que vem. Só que, veremos novos métodos, não serão os mesmos métodos que nós vimos no primeiro módulo, né? Nós traremos outros algoritmos. E todos eles nós vamos trabalhar com R em paralelo, né? Eu dou toda a parte teórica, resolvo vários exercícios manualmente, o pessoal vai acompanhando com o caderno, e aí depois o Tiago vem com R e explica como é que faz aquele algoritmo usando R. Temos aí o nosso canal no Instagram também. Temos o nosso grupo no Telegram, como eu falei, a ideia é que a gente consiga fazer um bom networking, né? Ah, quero fazer um mestrado na UF, como é que eu faço? Ah, quero fazer um doutorado na UNB. Ah, estou escrevendo um artigo. Por exemplo, o Davi entrou agora aí com a gente, já escreveu quatro artigos aí em dois meses. Já mandou para o NEGEP, já mandou para o CEMEP. Então, a ideia é essa. A ideia é a gente se conhecer e se ajudar, né? Ninguém sabe mais que ninguém. A ideia não é essa, dar uma aula, a ideia é realmente a gente trocar experiência e um ajudar o outro, né? Então, vou mandar o link aí do nosso grupo no Telegram. Quem quiser participar, então, ali eu mando os links das lives, eu tiro dúvidas sobre o P.O., eu mando dicas de livros, né? Oportunidades de estágio. Então, é o nosso principal meio de comunicação, é o nosso grupo no Telegram. E aí, como eu falei, na semana que vem, essa nossa comunidade, ela não é de fluxo contínuo, né? Você não entra quando quer. Ela abre só de dois em dois meses. Ela abre por cinco dias. Quem quiser entrar, entra. Então, ela está aberta agora do dia 26 até o dia 30, até sexta-feira agora. E na sexta-feira nós vamos fechar e aí só abre daqui a dois meses. E na semana que vem, tanto os membros que já estavam, quanto os novos membros vão poder assistir esse segundo módulo que nós vamos dar de teoria dos grafos, que vai começar na semana que vem. Bem, aí, falando um pouco de pesquisa operacional, né? Eu gosto sempre de situar o público, porque nem todo mundo sabe o que é P.O., né? Às vezes o pessoal sabe o que é estatística, sabe o que é data science e não sabe o que é P.O. Eu acho isso muito curioso. É um fenômeno interessante. Então, essa definição eu peguei lá no site da Sobrapo. Diz que a pesquisa operacional trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, apoio, multiscritério e decisão, a estatística, aí que o professor vai falar hoje, né? Teoria da decisão. E, recentemente, a Sobrapo colocou também o machine learning e o data science aí debaixo do guarda-chuva da pesquisa operacional, o que faz todo o sentido do mundo, né? Essa pesquisa operacional trabalha com modelos matemáticos, é claro que a ciência de dados, eu preciso de uma massa de dados para alimentar esses modelos, né? Então, tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Quer dizer, a pesquisa operacional, ela tem essa característica, né? Ela é uma ciência pragmática, né? Nós utilizamos a matemática para tomar decisões em problemas reais, né? Essa que é a ideia. E aí, então tá, então você fala assim, ah, professor, mas, então quer dizer que a PO trabalha com modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão. É isso. Só que a matemática, ela é enorme, né? Então, a pesquisa operacional, ela é dividida em áreas. Eu coloquei algumas como exemplo aqui. Então, nós temos o apoio, multi-critério e decisão, é uma área. A teoria dos grafos é outra área, nós teremos o curso na semana que vem. Simulação e eventos discretos é outra área. Teoria das filas é outra área. Ciência de dados, a estatística é outra área. Programação matemática, análise voltória de dados, tudo isso está debaixo aí do guarda-chuva da PO. E tem várias outras áreas. Eu só coloquei algumas como exemplo, né? Nós temos aí as meteorísticas, né? Algoríticos de dados, lógica fuzzy, teoria dos jogos, enfim, teoria das restrições, do Helio Goldratt, né? Então, temos aí várias outras áreas debaixo desse guarda-chuva. E aí, naturalmente, que não dá para trabalhar com esses modelos na mão, né? No lápis e papel, né? Os problemas são cada vez mais complexos. A massa de dados que nós temos é cada vez maior. Então, não faz sentido trabalhar manualmente com esses modelos. Então, nós precisamos, em algum momento, processar isso tudo computacionalmente. Ou em Excel, ou usando R, ou usando Python. Meus alunos lá no Instituto Militar de Engenharia, eles sempre perguntam, Ah, professor, só quer que use o quê? Eu falo, você pode usar o que você quiser, desde que você resolva o problema. Eu quero é resolver o problema, né? Você vai usar Python, R, C, C-sharp, eu não estou nem aí, né? Isso aí é o de menos. Então, na verdade, a PO, ela se apoia nesse tripé, né? Eu tenho o modelo matemático, eu tenho a massa de dados, e eu tenho o processamento computacional, né? Eu tenho esse tripé aí que precisa... Não adianta eu ter uma massa de dados, ter um modelo e não ter um software adequado para rodar o meu problema. Também não adianta eu ter o software, ter o modelo e não ter dados, porque o modelo matemático sem dados não faz nada, né? Então, temos um tripé aí que precisa ser, precisa dar suporte aí para a gente aí sim conseguir apoiar a tomada de decisão, a partir do modelo, dos dados e do processamento computacional. Aliás, a PO teve um grande avanço justamente a partir da Segunda Guerra Mundial, justamente por causa dos computadores, do avanço dos computadores, né? Então, a PO pôde avançar. E aí, o que eu sempre falo, data science e PO, elas caminham juntas, né? Caminham lado a lado. Uma não faz sentido sem a outra. A pesquisa operacional não existe sem a ciência de dados, porque os modelos da PO precisam de dados para poder rodar, né? E vice-versa. Não adianta também eu ter uma massa de dados, né? Eu fazer lá uma busca, lá coletar dados, lá em banco de dados, lá em repositórios públicos e tal. e se eu não tiver um modelo que é um modelo que dê forma, né? Que dê um significado para essa massa de dados. Então, elas duas caminham juntas, a PO e a ciência de dados. Embora muita gente que trabalha com ciência de dados, como eu falei, né? Eu acho até curioso, muita gente que trabalha com data science não sabe o que é PO, né? Quer dizer, na verdade, já trabalha com PO, só não sabe o que tem esse nome. Bem, eu gosto sempre de citar esse exemplo aí do Felipe Morse, né? Ele, a PO, ela ganhou força ali a partir da Segunda Guerra. Muita gente diz que ela começou na Segunda Guerra. Não é verdade. Nós já tínhamos modelos da PO muito antes da Segunda Guerra, né? E lá o problema lá das pontes de Konigsberg, lá que o Euler resolveu no século XVIII, o método de Borda também, Jean-Charles Borda, no século XVIII também. A própria derivada, lá o conceito que o Newton criou, também já tem séculos, né? Mas ela ganhou corpo enquanto ciência aplicada a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso é verdade. Não é que ela começou na Segunda Guerra Mundial. ela ganhou corpo justamente com o advento do computador, né? Como a gente conhece hoje. E aí o Felipe Morse, no final da guerra, ele pegou todos aqueles métodos que foram utilizados durante a guerra e compilou nesse livro chamado Methods of Operation Research. E 95% dos métodos que o Morse utilizou são métodos da estatística. Teorema de Baix, probabilidade condicional, bootstrap, tudo da estatística que eles usavam lá nos problemas da guerra. Tem um pouquinho de teoria dos jogos, mas 90% é estatística. E aí, olha só o que ele diz logo no início do livro. Isso foi até eu que subliei lá no meu livro. Olha que coisa interessante. Porque você fala assim, né? Pô, professor, então, o cara, para aprender P.O., o cara tem que ser o cão chupando manga da matemática, né? O cara tem que ser matemático, estatístico, engenheiro, e não é nada disso. Olha aqui o que o Felipe Morse fala, ó. Aqui. Olha e fala, ó. Me parece, né, agora, que os trabalhadores, a pessoa que for trabalhar com pesquisa operacional, não precisa, does not need to be, não precisa ser um especialista de um ramo particular da ciência, né? Não precisa ser estatístico, não precisa ser matemático. Ó, ele pode ser um biólogo, por acaso, o Rafael é biólogo, né, Rafael? Está até aqui no exemplo. Ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático, ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Então, quer dizer, a PO, ela é totalmente interdisciplinar, ela conversa com todas as áreas, né? Ela conversa com a biologia, ela conversa com a geografia, ela conversa com a nutrição, ela conversa com todas as áreas. Recentemente, o professor Simões orientou uma candidata de doutorado, eu participei até da banca, em dezembro, que ela criou um modelo novo, matemático, e ela era pedagoga, né? Então, ela usou a pesquisa operacional dentro da pedagogia. Então, é isso mesmo, né? Está certo. A PO, ela é interdisciplinar, né? Ela pode ser usada em qualquer área do conhecimento. Então, essa figurinha, eu gosto muito também, tem lá no site da Socapo, né? E resume bem o que é a PO, né? Trabalha com métodos científicos, modelagem de sistemas, tem uma abordagem interdisciplinar. 99% das vezes, nós precisamos usar os computadores, né? E o pragmatismo está sempre relacionado à tomada de decisão de algum problema real, algum problema do dia a dia. Então, o que eu sempre falo, né? A pesquisa operacional é para todo mundo. Esse é o nosso lema aqui na nossa comunidade, né? Ela não pode ficar presa nas cercanias da academia, né? O seu Zé ali da barraca tem que usar, a dona Maria da pensão, né? O seu Manuel da padaria, a PO está aí para todo mundo usar, ela não pode ficar só na universidade, né? Recentemente, eu até orientei um trabalho que nós apresentamos no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional de dois anos atrás, de um aluno chamado Kaique Dutton. E ele fez, ele chegou para mim e falou assim, professor, eu pensei em aplicar o método simplex numa barraca de feira. O que o senhor acha? Chegou assim, meio acanhado, meio sem graça, né? Ah, eu acho que é muito simples, né, professor? Uma barraca de feira, usar o método simplex. Não, eu achei, a ideia é maravilhosa, né? Então, uma multinacional, uma companhia aérea, consegue pagar uma equipe de engenheiro, a Disney, né? Agora, a gente pegar um método matemático, um algoritmo, e aplicar lá numa barraca de feira, é que é difícil, né? Para ver qual é a combinação, qual é a combinação de produtos que o feirante tinha que oferecer para ter o maior retorno possível. O senso comum nos faz acreditar que é só ele vender os produtos que dá a maior margem de lucro. Só que não é verdade, porque depende da demanda também, né? Então, existe uma combinação ótima, lá ali, um mix que dá o maior retorno possível. Foi o TCC dele, ele tirou 10, depois virou um artigo, nós apresentamos lá na Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, e depois foi publicado num periódico, né? Problema numa barraquinha de feira, né? Então, o que eu falo? A PO é para todo mundo, esse é o nosso lema, né? Então, eu já falei muito, né? É só uma introdução, só para o pessoal se situar o que é pesquisa operacional, e para todos entenderem que o que o professor Rafael vai falar agora está diretamente relacionado com a pesquisa operacional. O professor Rafael é biólogo, né? de formação, na graduação, no entanto, já há muitos anos trabalha com estatística, que também é uma das áreas da PO, né? E é isso que ele vai mostrar para a gente a pesquisa que ele está trabalhando agora, uma pesquisa super atual, super relevante, né? Sobre a previsão de casos aí de COVID-19, né? Quer dizer, um modelo estatístico aí de gente grande. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, tá? Deixa eu ver aqui se já está... Espera aí. Tá. Então, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos, pelo convite. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente está tendo uma interação bem legal, fico feliz em participar e conte comigo sempre que precisar. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Rafael, sou biólogo, como o Marcos disse, fiz biologia na Exalc, USP, Piracicaba, 2007 a 2011. Depois eu fiz mestrado, doutorado em estatística. Então, foi engraçado que na minha prova de mestrado eu fui perguntado assim, mas você não acha que você está mudando de área, indo da biologia para a estatística? E eu respondi, eu acho que minha transição está sendo bem suave, porque eu comecei a fazer um estágio na estatística no segundo ano de biologia. Então, achei bem interessante porque deu para aliar teoria e prática, eu fazia os meus próprios experimentos e depois utilizava da estatística como ferramenta para indicar tomada de decisão, como o professor Marcos disse, está aí a pesquisa operacional, certo? Em todas as diferentes áreas, não necessariamente é somente data science, é somente estatística. E legal que eu estou aprendendo bastante com você, Marcos, sobre pesquisa operacional, que eu também era um desses que não sabia o que era. Pois é, você é um cara da PO e nem sabia. Eu nem sabia que eu era, está vendo? Está dentro, está no escopo da PO também. Legal. Então, o professor Marcos disse, hoje eu vou começar um... Aliás, a PO nasceu da estatística. A PO nasceu da estatística, da Segunda Guerra. 90% dos métodos eram todos estatísticos. Eu tenho até o livro, depois eu vou te mandar para dar uma olhada. Me manda, quero ver. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre um trabalho que eu fiz junto com um grande amigo meu que fez doutorado comigo e agora está na Universidade de Edimburgo, o Tiago, sobre previsão para casos de COVID-19. Eu vou apresentar a minha tela aqui e vou pedir licença para, na verdade, eu estou roubando aqui os slides dele. Mas está aqui, o nome do nosso artigo é, dá para ver na tela completa? Dá para ver, está ótimo. Perfeito. Então, está aqui, a gente chama de Global Short-Term Forecasting, ou seja, uma previsão global de curto prazo para casos de COVID-19. Foi recentemente publicado pela Scientific Reports, então, o artigo está disponível, aquela revista é Open Access, a gente paga uma taxa bem salgada, mas está lá, Open Access, e para quem quiser acessar, é Oliveira Imoral, 2021, Global Short-Term Forecasting of COVID-19 Cases. Então, tá, o que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou começar com uma introdução, curto, uma motivação, os nossos objetivos, eu acho que mais motivado do que todo mundo já está por estar dentro de casa há um ano e vendo essas tragédias que estão acontecendo em relação à COVID-19 no mundo, eu acho que não precisa mais motivação do que essa, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, da onde a gente adquirir os nossos dados, e já adianto que tem um problema que a gente encontrou a partir de dezembro, que a gente pegou os dados do ECDC, o European Center for Disease Prevention and Control, e eles pararam de disponibilizar dados diários em dezembro, e agora é só dados semanais. Então, a previsão que eu vou estar mostrando para vocês já foi, tá bom? Mas o método continua aí, e a gente desenvolveu um método bem legal, e dá para ser usado para fazer previsão em séries temporais, uma série temporal qualquer, não necessariamente de Covid-19, ok? A gente vai falar, então, sobre o método de modelagem que a gente desenvolveu, como que a gente fez para validar, e a importância da validação, a gente fez, eu acho que cinco ou seis estudos de validação bem compreensivos, para poder dizer com propriedade que o método estava tendo uma acurácia boa, e eu vou mostrar uma metodologia de análise de agrupamento que a gente fez depois, utilizando os coeficientes estimados pelo modelo, para tentar ver países que estão aí experienciando momentos similares da pandemia, alguns resultados, discussão, não, discussão, desculpa, discussão, e alguns comentários finais. Por favor, fique à vontade, não sei como funciona, Marcos, mas se alguém quiser me interromper, fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Pode falar, ou pode mandar por escrito, que aí eu reparto, pode mandar pelo chat, que aí eu pergunto. Perfeito. Então tá. Bom, motivação, né? Covid-19, a gente sabe, uma doença nova, agora não tão nova, tem um ano e meio já, um pouco mais do que isso, e o problema é que tem muitos fatores aí atuando em conjunto, né, para torná-la tão difícil de ser contida. É um vírus que se espalha muito rápido, e um dos grandes motivos pelo qual ele se espalha muito rápido, é que no início você está assintomático, não sabe que tem, mas se já pode transmitir, então muita gente está assintomática, até 10 dias assintomática, tem muita gente que fica antes de desenvolver sintoma, e tem gente que nem chega a desenvolver sintoma. Então, é a receita perfeita para uma pandemia global mesmo, pandemia global até é um pouco redundante, né, porque se é pandemia é global, mas é uma receita para a tragédia, com certeza, porque a pessoa não sabe que tem e vai passar para todo mundo. Inicialmente, via taxa de reprodutibilidade da doença super alta, e agora com medidas diferentes, de lockdown, medidas de, agora vacinação, a ideia é tentar reduzir essa taxa de transmissão. E um dos grandes problemas é que depende muito do comportamento humano, né, tudo que depende do comportamento humano é difícil de lidar. Nesse caso da COVID, como que você vai fazer? Depende do país, não tem como fazer lockdown. Então, a gente pensa, por exemplo, em países muito pobres em que as pessoas têm que se preocupar em ter o que comer ou ter água potável ou ter sistema de esgoto que eles não têm, como é que eles vão se preocupar em se prenderem dentro de casa e não poderem ir buscar a comida do dia? Não faz sentido. Países que têm que se preocupar com vírus ebola não têm que se preocupar com COVID. Então, é complicado. Eu vou mostrar mais para frente. Os dados que a gente recebe de alguns locais têm uma qualidade bem baixa. Então, como é que vai fazer um programa de monitoramento sendo que tem outros problemas muito piores? Eu vejo, por exemplo, a discrepância daqui da Irlanda e do Brasil. Do Brasil, a gente teve aquele auxílio emergencial. Aqui na Irlanda, o auxílio emergencial daqui continua acontecendo até hoje e é de 350 euros por semana. Então, uma pessoa que não pode trabalhar e fica em casa sobrevive tranquilamente, paga seu aluguel, paga suas contas e tem a comida para a sua casa. Agora, um auxílio emergencial de 600 ou pior, de 200 ou ainda pior, zero, a pessoa tem que sair trabalhar. Tem muita gente que depende do trabalho hoje para garantir o que ela tem amanhã. Então, é difícil. É uma situação muito difícil que o Brasil está vivendo, infelizmente. E agora, a Índia está rumando também a um colapso de sistema de saúde. Então, tudo a ver com comportamento humano. É claro que os governos tentam criar políticas de intervenção. Nem sempre funcionam. Então, eu dou o exemplo aqui da Irlanda mesmo. O governo está, o país está em lockdown já faz seis meses. E por que que os casos continuam aumentando? Porque as pessoas não respeitam. Certo? Então, depende do comportamento humano. Então, o governo fala, tem que parar, vamos todo mundo para, fica em casa, beleza. Aí, a gente sai de casa, o que a gente vê? Um monte de gente congregando lá na esquina. Um monte de gente jogando bola aqui. Então, não adianta nada, né? É complicado. Tudo depende de um monte de incerteza. E é bem difícil. E isso reflete, obviamente, na qualidade dos dados, né? O número, se a gente olha assim, quantos casos tiveram hoje no Brasil? 80 mil. Olha, não são 80 mil. Desculpa, 300 mil, sei lá quanto que está tendo por dia no Brasil, acho que 80 mil. Não significa que foram hoje, né? Porque a pessoa pega a doença, depois ela vai começar a sentir sintomas daqui cinco dias, em média. Ela vai ser testada daqui sete dias e ela recebe resultado em nove, dez dias. Então, o número de casos que a gente vê hoje reflete uma acumulação ao longo de duas, uma, duas, três semanas atrás. Então, isso é um problema. Sem contar também um efeito semanal que a gente tem. De sábado, reporta muito mais do que de domingo, do que de segunda. Então, sempre tem aqueles ciclos semanais que a gente olha em vários países. No Reino Unido é muito bem definido, no Brasil também é bem definido, nos Estados Unidos é extremamente bem definido esse tipo de ciclo. Então, esse problema com a qualidade dos dados. O David Spiegelhalter deu uma entrevista que ficou famosa, até viralizou na televisão britânica, ele disse nós estamos famintos por dados, por dados melhores e seria então dever moral dos governos fornecerem esses dados. Mas, infelizmente, não é tão bom assim. E outra que nem todo mundo que pega a doença é testado. Bom, nesse contexto, fazer previsões com uma acurácia alta, com uma precisão também alta, é muito complicado nessas circunstâncias. É bem difícil e, caso seja possível, teriam um grande valor, eu diria. Então, aqui eu tenho um exemplo do ano passado, julho do ano passado, na China e na Rússia. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma previsão desse tipo, é curto prazo, são só sete dias, começa a partir daqui. Mas a previsão é de um aumento quase exponencial. Opa, peraí, já informaria chefes de Estado a criarem alguma política de contenção. Falar, peraí um pouco, a tendência, então, é explodir? Então, vamos fazer alguma coisa. Aqui na Rússia, se a previsão fosse esse tipo aqui, falar, então, legal, o que quer que a gente está fazendo aqui está funcionando, vamos continuar. Então, é um indicativo interessante, uma previsão, mesmo que de curto prazo, seria boa. Então, entra aquele debate entre os modelos mecanísticos e os estatísticos de previsão, o modelo mecanístico, o modelo tipo CIR, que eles chamam, SIR ou S-E-E-R, suscetível, exposto, infectado e recuperado, modelos de epidemiologia. Dá pra fazer previsão pra daqui um ano, pra daqui dois anos. O problema é, essa previsão pra daqui dois anos funciona se todas as pressuposições que a gente faz hoje se mantêm constantes todos os dias durante os próximos dois anos, mas como a gente sabe, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Tudo isso muda, é impossível de tudo isso se manter constante. Não significa que esses modelos são inúteis, muito pelo contrário. Eles dão uma ideia do que está acontecendo e do que pode acontecer. Mas eu acho que aí uma abordagem talvez híbrida com algo de curto prazo, com alta precisão e algo de longo prazo pra dar uma ideia na tendência, seria bem uma estratégia interessante a ser adotada. Aqui na Irlanda usa-se essa abordagem mais de longo prazo do que a de curto prazo. Eu não sei o que é usado no Brasil. Bom, então, é o que eu acabei de dizer aqui, desculpa. Essas previsões de curto prazo podem dar uma boa ideia sobre a tendência, podem ser cruciais para ajudar no planejamento. Esse aqui eu acho que é interessante, pode ajudar países ou cidades ou estados que têm renda baixa, por quê? A gente quer, para esses países, para as situações, o que a gente quer fazer? Evitar colapso do sistema de saúde, que, por exemplo, no Brasil recentemente quase que colapsou. Então, a gente está tentando evitar ao máximo isso para esses tipos de países que não podem fazer lockdown ou algo nesse sentido. Então, o que a gente faz? Segura como dá, mas tem que evitar que o sistema de saúde colapse. Então, se a gente tem uma previsão de que pode vir a colapsar, a gente pode usar esse modelo para número de leito de UTI ocupado, por exemplo. Só que daí seria um pouquinho diferente. Talvez a gente tivesse que utilizar algum modelo para proporções discretas, mas aí eu já falo mais adiante. A gente quer evitar isso. E desenvolver o quê? Planejamento estratégico no sistema de saúde pública para evitar superlotação e mortes. Exatamente. Então, o objetivo final é evitar mortes, é evitar que mais irmãos nossos venham a falecer devido a essa doença terrível. Bom, o objetivo é propor uma modelagem nova, porque a gente tentou vários modelos diferentes de séries temporais. O modelo que a gente criou aqui é um modelo autoregressivo, ele não usa outras covariáveis. Quer dizer, ele não usa outras preditoras a não ser a própria série temporal. Dá para incluir outras? Dá, mas é um modelo autoregressivo. Quando a gente ajustava o modelo Arima, desses tipos, não dava uma previsão muito boa, não. e uma coisa que a gente vai ver que esse mesmo modelo nosso sofre é de alta imprecisão. Ele tem uma acurácia muito boa, mas a hora que você olha o intervalo de credibilidade, ele explode a partir do quinto, sexto, sétimo dia. Por isso que eu vou falar aqui, a gente fez outras validações, a gente viu que até dez, doze dias estava com uma acurácia muito boa, estava batendo com os valores. mas eu não me atrevo a dar essa minha previsão para mais do que sete, porque a precisão é muito ínfima. O valor pode até bater, vamos supor que dá mil casos, mas com intervalo de credibilidade de dois até um milhão, obviamente que vai acertar, vai estar dentro do intervalo. Então, a gente propõe um modelo de espacicidade hierárquico, a hierarquia vem ao mundo como um todo e cada país tem o seu efeito aleatório. A gente gera essas previsões, eu estou dizendo aqui que a acurácia é muito boa até sete dias, a gente viu depois que vai até dez. A gente propõe então o agrupamento desse país baseado no comportamento do parâmetro de autorregressão nos últimos 60 dias. Por que isso? Porque a gente desenvolveu, a gente falou 60 dias, mas pode ser 30, por que não? Pode ser 20, pode ser mais, tá bom? Eu vou mostrar qual é esse parâmetro de autorregressão. A gente tinha até algum tempo atrás um aplicativo Shiny, porque toda semana a gente atualizava, acho que duas vezes por semana o Tiago rodava o modelo de novo e atualizava, mais sete dias à frente, sete dias à frente para o mundo todo. A gente fez isso ano passado inteiro, a gente terminou de desenvolver esse modelo, era o que? Abril ou maio? E a gente fez isso até dezembro, quando o ECDC parou de disponibilizar dado diário, então a gente parou. E para quem quiser olhar, o nosso código é todo aberto, entra no GitHub do Tiago, está aqui, traço, não é underline, é traço, tiagooliveira barra covid underline forecast. Todos os nossos códigos estão lá, vocês podem reproduzir, vocês podem utilizar nos seus próprios estudos, só peço que se utilizarem, por favor, citem o nosso paper da Science Effect Reports, está aqui, aquisição de dados, então, de onde a gente adquiriu, foi lá do ECDC, European for Disease Prevention and Control, e a gente removia os dados do dia atual, porque eles atualizavam durante o dia, dependendo do país, por causa do fuso horário, então tinha algum país que ia ser atualizado para noite, outros eram atualizados duas da manhã, então a gente só removia os dados do dia atual e rodava para sete, incluindo hoje, hoje e mais seis dias. E eles pararam, acho que 14 de dezembro, eles pararam de oferecer dados diários, então agora é só dados semanais. Você me pergunta, Rafael, não dá para fazer essa previsão com dados semanais? Dá, dá, mas aí você está acumulando erro, primeiro que você está agregando aí, sete dias, soma de sete dias, e depois você está acumulando um erro, se eu falava, para daqui sete dias eu tenho essa previsão e a partir do sexto ou sétimo começa a aumentar muito o intervalo de credibilidade, se eu falar que eu tenho para daqui sete semanas, aí é pior ainda, eu posso ter um problema muito maior. Tá bom? Mas não tem problema, eu acho que dá para usar, só tomar cuidado na hora de interpretar isso. Legal. Nossa estrutura dos dados aqui, do ECDC, era assim antes de ser semanal, a data, número de casos, número de mortes, qual país e o tamanho populacional daquele país e seu continente. A gente não usou essa cor variável e nem o continente, a gente olhou simplesmente o país, número de casos. dá para fazer para o número de mortes também, mas aqui a gente vai ilustrar com o número de casos. Até o momento, tinha quase 47 mil linhas e o país era um fator com 210 níveis, então na verdade são países e territórios. Por exemplo, Israel e Palestina, a briga que está rolando lá, ninguém sabe o que é o que, então está marcado Israel, está marcado Palestina, o que mais? Alguns territórios que dependendo do país são independentes, dependendo não, então eles marcam como regiões distintas, tem também aquele cruzeiro que teve um outbreak da Covid logo no início, que saiu do Japão, também está marcado como um país, mas é um território, vamos dizer assim, um grupo. Legal. Então nossos metros, esse aqui é o nosso modelo in a nutshell, se eu pudesse apresentar o modelo todo e um slide está aqui. A gente introduz, eu digo aqui, uma classe de modelos hierárquicos espaço-estado para séries temporais de contagem com superdispersão. Superdispersão, no caso, uma variabilidade maior do que a gente espera de um modelo simples de hipoação. O modelo é muito, vamos dizer assim, é direto, é simples de entender, mas a estimação que acaba sendo complicada um pouco, porque tem muito parâmetro, muita convolução entre parâmetros, e então tem que rodar o MCMC bastante. Mas, I é o país, tá bom? Então vamos esquecer do I por enquanto. Então vamos pensar para cada país, a gente tem o quê? O número de casos no tempo T, dado o número de casos ontem, no tempo T-1, segue aí uma distribuição binomial negativa com um parâmetro de média, mi, e um parâmetro de dispersão, psi. A gente modela essa média na escala log como uma soma de dois termos. Uma soma de um termo, gama, e esse é o nosso termo autoregressivo, e uma soma de um termo mais, um termo ômega. E esse termo ômega é o que eu chamo de termo de mistura, ou termo de extra variabilidade. Ou, como o Tiago gosta de chamar, o termo detector de outlier. Tá bom? Tem o detector de mentiras, esse aqui é o nosso detector de outliers. O que que é o nosso gama? O gama é o quê? Um parâmetro phi que multiplica a gama no tempo anterior, mais um ruído branco, um processo de random walk, um eta e T. Esse eta, então, tem uma distribuição normal com média zero, uma variância sigma 2. A diferença disso para um modelo autoregressivo comum é que agora esse phi, a gente permite que esse phi varie ao longo do tempo, e a gente usa aqui uma base polinomial, mas a gente pode usar spline, pode usar qualquer tipo de base que a gente quiser. No nosso caso a gente tentou com B splines, mas um polinômio de ordem 2 estava bem legal, estava bem acomodado, ele já trazia bastante flexibilidade. E é um modelo polinomial de efeito misto, então a gente tem aqui o coeficiente polinomial de ordem Q mais o efeito aleatório de ordem Q. Tá bom? E esse efeito aleatório varia de acordo com o país. E aqui a base de polinômio ortogonal de ordem Q em relação ao tempo. Esse nosso efeito aleatório a gente modela com uma distribuição normal que é variada, com média zero e uma matriz de variância e covariança sigma B. Esse sigma B no nosso modelo a gente utilizou como diagonal e sigma 2. Não, desculpa, cada efeito tinha a sua variância, tá bom? Então é uma matriz de componente de variância. Nada impede usar uma matriz não estruturada, nada impede usar uma simetria composta, tá bom? Mas no nosso caso estava boa somente como componente de variância. e esse é o nosso termo autoregressivo. O nosso termo ômega, o termo de mistura que o Tiago chama de detector de outliers, ele é uma multiplicação entre dois parâmetros, um chamado lambda e o outro chamado pequeno, é, ômega minúsculo. Lambda é uma Bernoulli, pi. Lambda, esse pi é a probabilidade de lambda ser igual a 1 ou é a probabilidade de a observação e T ser um outlier. Quando esse lambda é igual a 1, a gente então soma esse ômega minúsculo no processo. Esse ômega minúsculo é um processo gaussiano de média zero e variância sigma 2 de ômega. Se lambda fosse 1 para todo e para todo T, seria equivalente àquele modelo de efeito misto com um efeito aleatório que a gente chama de nível observacional inflando a variância ainda mais. Mas como a gente estima esse pi e esse lambda não é igual a 1 para todos, todo i e todo T, o que acontece? A gente infla a variância quando precisa. E se a gente olha as previsões é bem interessante porque quando você faz o gráfico do valor ajustado com os valores observados, você vê que está uma série aqui e tem um ponto lá em cima e vai buscar lá em cima e volta, que é esse ômega inflando essa variância. por que que isso é necessário e por que que eu acho que isso faz a nossa acurácia aumentar? Isso é necessário porque, como eu disse, os dados não têm muito boa qualidade. Muitos países, às vezes, liberam valores totalmente absurdos. Então, eles têm lá número de testes acumulados de meses atrás e decidem soltar hoje. Então, vem uma tendência lá 80 mil, 80 mil, 80 mil, 500 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil. Obviamente que esse 500 não faz o menor sentido. Isso é um backlog de testes. Ou, como eu vou mostrar, acho que eu vou mostrar aqui o caso da Espanha em dezembro ou em novembro do ano passado, eles reportaram zero durante dois dias consecutivos. Estava vindo lá, estava lá, 2 mil, 5 mil, zero, zero. Obviamente que não é zero. Eles simplesmente não reportaram aquele dia. Está mais para dado faltante do que zero. mas aí esse processo o que ele faz? Ele vai pegar esses valores que estão discrepantes e mais legal do que isso, ele atribui, se a gente olha a cadeia de Markov do lambda, ele vai variar de zero a um, que é uma média entre os zeros e uns. Então, ele vai ter uma probabilidade de cada observação ser um outlier ou não. Aí, qual que é o pulo do gato? Esse gama aqui, o que ele é então? Ele é o log do processo autoregressivo removendo o efeito dos outliers ou o efeito dos dados ruins. Então, é esse parâmetro aqui que a gente usa para fazer o cluster no final. E é esse parâmetro que dá uma previsão legal. Se não, desse jeito, a gente não está deixando esses outliers alavancarem a tendência para nenhum lugar. Então, essa é a ideia. Beleza? Então, continuando. É só para mostrar como é que fica a convolução do processo autoregressivo. se a gente deixa Φ e T variando para todos os países, a gente tem uma função de autocorrelação bem flexível. Iterando gama e T, o que a gente tem? O gama e T em função do gama e 1 e dos FIs. Vai ser o quê? Esse produtório dos FIs do tempo 2 ao tempo T vezes o primeiro gama. Só fazendo aquela convolução do backshift operator do processo autoregressivo. mais também esse parâmetro Φ variando J mais 1 até tem uma soma de convoluções aqui com o ruído branco. Então, fica bem flexível porque a gente deixa esse Φ variar ao longo do tempo. Aí dá para simplificar. Se a gente fala que o Φ não varia ao longo do tempo, é um processo autoregressivo de ordem 1 que a gente já conhece. é o Φ elevado a T menos 1 vezes o gama 1 mais o Φ elevado a T menos 2 vezes eta 2 mais o Φ elevado a T menos 3 vezes eta 3 mais até o eta T. Que é o processo comum que a gente já conhece. Quando a gente ajusta o modelo R1 é esse tipo de processo. E quando o Φ e T não varia ao longo do tempo e também não varia de acordo com o país seria simplesmente o mesmo parâmetro de autocorrelação. Então, esse nosso modelo aqui seria uma generalização de um processo R1 ou um processo R1 seria um caso especial do nosso modelo. E como a gente faz a previsão para um dado futuro? A gente olha a mediana da distribuição a posteriori de y tem mais um dado yT. Por que a mediana e não a média? Como esses dados como eu disse tem bastante imprecisão e as distribuições a posteriori ficam com caudas muito longas. Se a gente for olhar uma média vai estar muito deslocada para cima. Então, a mediana que dá uma acurácia melhor nessa previsão. E é algo razoável para a previsão de curto prazo dado que o erro de previsão acumula de um tempo para o outro. Então, se você olhar um dia à frente é mais tranquilo do que olhar sete porque daí você acumulou sete erros. Então, a gente faz até sete. Eu já disse que dá para fazer até dez, doze, fica bom. Mas eu não me atrevo a mostrar mais do que sete porque o intervalo de credibilidade já vai estar astronômico. Como a gente estima? A gente estima na abordagem Bayesiana. Aqui, as distribuições a priori que a gente usa. Priores flats para beta, priores gamas não informativas também para os compreendimentos de variância e para pi uma uniforme zero um. Estamos usando três, na verdade a gente usou cinco cadeias MCMC mais para frente. Duas mil iterações de adaptação, cinquenta mil de burn-in, cinquenta mil amostras e a gente usa em um thinning de vinte e cinco, então seis mil amostras no total. A gente fez a validação como, a gente tem para cada país, a gente cortava o conjunto de dados a partir de algum ponto no tempo e a gente tinha essas sete observações que vêm depois desse ponto, mas a gente não usava para treinar o modelo, obtinha a previsão para esses sete pontos e comparava. A gente comparava como? Usando não somente a correlação de Pearson, mas também o que a gente chama de coeficiente de correlação de concordância. O que ele é? Ele usa a correlação de Pearson e multiplica por uma correção que a gente chama de acurácia, que é um fator de correção de viés, porque se a gente olha só a correlação, mostra o quão os pontos formam uma linha reta. Mas se essa reta não está na identidade, ela pode estar mais para cima com um slope maior ou menor, a correlação de Pearson não vai diminuir, mas se a gente multiplica por essa acurácia aqui, vai diminuir. O que a gente quer é que esteja na linha identidade, não que seja simplesmente uma linha reta. E a gente fez várias vezes isso. acho que a gente fez esse estudo de validação três vezes lá para junho do ano passado, abril, maio, junho, e mais três ou quatro vezes outubro e novembro, se eu não me engano. Acho que eu vou mostrar, dá para mostrar aqui o estudo aqui, deixa eu ver aqui, esse daqui é um estudo, esse é o último que a gente fez, 18 a 25 de novembro, então a gente olha aqui na linha identidade, se o ponto está mais próximo da linha identidade, quer dizer que a previsão está legal, um dia à frente, dois, três, até sete dias à frente, a gente ajustou o modelo até dia 18 de novembro e fez o forecast de 19 e 25. Então, se a gente olha aqui, a maioria dos países está bem na linha reta, aqui aquele exemplo da Espanha, que eu falei para vocês, aqui a Espanha está a cadena, aqui, certinho na linha, aqui a Espanha também certinho na linha, a Espanha aqui exatamente na linha, aí do nada aqui, a Espanha completamente fora durante dois dias, porque os dados são zero, mas nosso modelo previu algo diferente de zero, eu estaria mais propenso a confiar no nosso modelo para esses dois pontos aqui do que no próprio dado da República Espanhola, porque é aquele problema que eu falei, que é casos que acumulam ou casos que eles têm que remover, depois aqui volta, está vendo, bem pertinho da linha, aqui a Espanha, aqui a Espanha, mas esse gráfico aqui é mais legal, o B, a linha contínua é a curácia, aquele fator de correção da correlação de Pearson, as linhas pontilhadas são a concordância e a correlação de Pearson, mas dá para ver que não muda muito, porque a curácia se mantém próximo de um para os sete dias, quer dizer, não tem desvio dessa linha de identidade, e a correlação de Pearson se mantém bem alta também, então quer dizer, até sétimo dia mais do que 80% de concordância entre valor predito e valor observado, que a gente acha que é bem legal, isso continuaria até uns 10%, depois começava a cair, os estudos que a gente fez de validação lá para abril, maio, começava a cair a partir do quarto ao quinto dia já, já caía para baixo 75%, mas quanto mais dados tem, melhor fica o processo de previsão. Tá bom, isso aqui eu já falei, tá, daí a gente fez um agrupamento usando aquele parâmetro estimado gama, a gente tentava agrupar países que apresentavam um comportamento similar nos últimos 60 dias, como eu disse, podemos fazer 30, podemos fazer 40, a gente fez 60, e a gente usou uma distância chamada distância de time warp dinâmico, essa distância a gente usou porque ela é um pouco diferente, a gente estava pesquisando sobre distâncias para utilizar, para comparar séries temporais, e a gente achou essa distância bem interessante, ao invés de ler aqui a fórmula para vocês, eu vou mostrar uma imagem que fala mais do que mil palavras, então aqui, imagine que a gente tem essa série azul e a série rosa, a gente quer comparar a distância entre essas duas, se a gente for usar a distância euclidiana, se a gente tiver, a gente concorda que essas duas séries são similares, porém, como o pico está fora de fase, a distância euclidiana vai ser grande, vai falar que elas são bem diferentes, a distância time warp dinâmico, o que ela faz? Ela apareia dessa maneira aqui, então ela pega a mínima distância entre as duas de uma forma mais perpendicular, então isso daqui é corrigido, então essas duas séries são mais similares usando a dynamic time warp do que a distância euclidiana, e tem ainda uma correção dessa dynamic time warp, que eles alinham os picos primeiramente, e depois faz esse pareamento dynamic time warp aqui, que fica diferente de uma time warp padrão, tá legal? Então a gente acha que isso aqui é uma maneira mais justa de comparar a série, também porque o nosso objetivo aqui não era era simplesmente falar séries que tem comportamento parecido e não magnitudes parecidas ou picos extremamente próximos, era para ver quais países estão apresentando um comportamento similar nos últimos 60 dias, tá bom? Mas tudo isso pode mudar, vocês podem usar outra distância, se vocês preferirem, tem um artigo todo que saiu no Journal of the Cisco Software sobre distâncias para séries temporais, e é muito interessante mesmo, então são, eu acho que é tsclust o nome do pacote, que faz clustering para série temporal, a gente usou outro, nosso código próprio para fazer o cluster, a gente só usou esse pacote para calcular a dtw, mas tem outras distâncias, eles falam das vantagens e desvantagens de cada uma, tá bom? Então o que que o nosso cluster, qual a metodologia de cluster a gente utilizou depois de calcular as distâncias, a gente usou o método de ward, que é para minimizar a variabilidade entre a cluster, simples assim, depois a gente fez um dendrograma, eu vou mostrar aqui, resultado, agora vem a parte de validação, então essas são as validações anteriores, tá vendo? Essa aqui é a validação de 30 de abril a 6 de maio, tá vendo que a partir do quinto dia começa a cair, né? Essa aqui é a validação de 7 de maio a 3 de maio, ficou um pouquinho melhor, mas começa a cair a partir do quinto dia, e aqui de 14 de maio a 20 de maio, e aquela que eu mostrei, a mais recente, tá muito melhor, tá bem melhor do que isso. Então esse aqui é o nosso componente auto-regressivo, ele reflete o comportamento da pandemia, ele é proporcional ao log do número de casos dado o tempo anterior, removendo o efeito dos outliers, então tá aqui o Brasil até outubro do ano passado, início de outubro do ano passado, tá vendo? A gente nem tava nem no final da primeira onda, se a gente for olhar agora, tinha caído um pouquinho, depois já subiu com a outra bem maior. aqui a China, mas eu não confio muito nos dados que vêm da China, aqui a Irlanda, a verdade, já subiu uma segunda, já subiu uma terceira durante o Natal, e agora a gente tá descendo. Aqui o Reino Unido, antes de começar a descer por causa da campanha de vacinação. Aqui o nosso parâmetro de super dispersão, o parâmetro de mistura ou o detector de outliers, tá aqui o lambda, quanto mais azul, mais provável é que o ponto é um outlier. Aqui aquele ponto famoso da China em fevereiro do ano passado, fevereiro, março, que tava lá quatro mil casos por dia, aí do nada deu quinze mil, todo mundo ficou alarmado, mas é porque teve um backlog de testes que eles soltaram naquele dia. E óbvio que aqui o nosso modelo identifica como um outlier, ele vai buscar, mas não afeta o gama. Isso que é o importante. E a gente vê de outros países também. Por exemplo, a Espanha aqui teve um zero entre abril e maio, não é a primeira vez que eles jogam zero na série lá. Então, também detectou como outlier. Eu vou mostrar o dendrograma antes de ir pras estimativas. Aqui o dendrograma do cluster, a gente dividiu em dez, tá bom? Mas dá pra dividir em mais ou em menos. Então, por exemplo, aqui nessa época que a gente fez isso, em dezembro, os Estados Unidos e Índia estavam bem próximos aqui com uma distância de W bem pequena. E o Brasil tava próximo aqui da França, Rússia, Espanha e Reino Unido, tá vendo? lá em dezembro. Agora, se a gente fizer de novo, vai dar diferente. Mas a gente não tem os dados diários do ECDC, tem que vir de outra fonte. Aqui os coeficientes, eu não quero chamar atenção pra todos esses aqui, eu quero chamar atenção pro Pi. O Pi é a probabilidade de uma observação ser um outlier e deu perto de 11%. eu acho que 11% de 46 mil é bastante, é quase 5 mil, vamos dizer assim. São muitos outliers no conjunto de dados. Um a cada 10 é uma observação atípica. Então, isso reflete a má qualidade dos dados. A gente precisa resolver isso urgentemente. Mas, isso aí, fazer o quê? Espero que seja resolvido pelo menos agora com os dados de vacinação. algumas observações finais. A gente introduziu essa novidade estatística ao modelar de maneira flexível o parâmetro auto-regressivo como uma função do tempo. Quer dizer, toda aquela propriedade que a gente estuda em série temporal, de que se a série for estacionária, o parâmetro se mantém entre menos 1 e 1, isso aí esquece. Tudo isso foi pro Beleléu. Esse parâmetro auto-regressivo, o Fi, ele pode ser menor do que menos 1 ou maior do que 1. Tá bom? se traduz diretamente em um poder preditivo melhorado em termos de previsão do número de casos diários. Pode ser adaptado para o número de mortes, a gente pode incluir outras variáveis. Eu estou trabalhando agora com a professora Lília, da Federal da Bahia, e o professor Diego, da Universidade do Atacama, com um modelo de redes entre diferentes estados do Brasil. Então, a gente está incluindo efeito do dia da semana, estamos também incluindo efeito de um estado, dados de um estado no outro. Então, dá para incluir o que a gente quiser. Dá para incluir efeito de vacinação, é só incluir como covariável no modelo, tranquilo. E também podemos incluir outra hierarquia, pensar em forecast para regiões menores dentro de um país, porque se a gente pega um país de dimensão continental, é complicado agrupar tudo e falar, vai ser tanto para aquele país todo, é melhor pegar pequenas regiões, porque tem muitas subepidemias localizadas. o nosso modelo vai obter previsões baseadas nos dados, no que está sendo reportado, reflete diretamente o processo de coleta, se for apropriado, beleza, se não for apropriado, vai refletir algo inapropriado. Então, não é um modelo mecanístico, a gente não está falando tem um período de latência, de incubação, depois sobe, depois sobe, não, é a série refletindo ela mesma. E é o que eu acabei de falar aqui, para países grandes, é mais problemático ainda, porque eles agregam subepidemias bem heterogêneas. Então, às vezes, seria ideal criar mais um tier na hierarquia para estado ou para subregião. E, era isso, aqui algumas referências para quem está interessado em distâncias de série temporal, está aqui, o JunoStat Software, a TS Clust, está vendo? E eles explicam cada uma dessas distâncias, é bem interessante. Era isso, Marcos, obrigado, viu? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, por favor. Quem quer fazer alguma pergunta, professor Carlos? Eu quero sim. Você tocou em outra coisa que eu gosto muito além do rock, que é medida de distância. Poderia botar naquela fórmula de novo, por favor? Rafael, desculpa. Então, você, é o somatório, quer dizer, você poderia, essa fórmula interessante, para poder ser aplicada em qualquer vetor, dos vetores que você queira comparar, não é isso? Sim. Você soma a diferença dos módulos dela, não é isso? Isso. E depois você estabelece o mínimo, não é? Exato. Agora, nós podemos ponderar também, se for o caso, por exemplo, se alguns pontos dos vetores, nós consideramos ele mais importante do que o outro, a gente poderia botar um W aí também e ponderar. com certeza. Isso faz sentido, professor, porque se a gente pensar... Me chama de Carlos, eu te chamo de Rafael, senão a coisa vai ficar complicada. Está certo, Carlos, obrigado. Se a gente tiver, por exemplo, um pico, a gente acha que é muito mais importante diferenciar um pico de um vale, a gente pode pesar isso, com certeza. Inclusive, essa medida de distância aí, se aplica a alguns modelos aqui que nós estamos trabalhando, não nessa área mas na área de decisão em que, quando se compara duas alternativas, duas hipóteses, a gente tem que pedir distância entre elas. Isso daria até para a gente pensar um pouquinho, não é, Marcos? No que a gente anda trabalhando. Eu achei interessante. Poderia ser uma coisa até que a gente podia falar com o Rafael, daqueles modelos de decisão que a gente está botando, já que ele trouxe para ver como é que se aplicava. A gente chegou a trabalhar um pouquinho também com distâncias no espaço elíptico. Você comparou com o espaço euclidiano. Nós também pegamos, desenvolvemos um método utilizando o espaço elíptico. Em vez de modelar a realidade na geometria euclidiana, a gente modelou na realidade da geometria elíptica e conseguimos alguns resultados interessantes. Eu acho que isso aí também poderia acrescentar à nossa pesquisa. Achei muito interessante. Principalmente, o que você comparou a distância em paralelo. Ela ficou dois vetores paralelos, não uma curva em cima da outra. Ficou bem interessante. Deu bem a ideia dos vetores. Achei muito legal. Gostei da palestra como um todo, mas a gente sempre se enfoca naqueles pontos que a gente já está pesquisando. Achei bacana. Gostei de dar os parabéns para essa descoberta esse ursesto que você fez na distância e ter feito isso aí. Achei muito legal. A gente não tinha ideia de como comparar, na verdade. Então, a gente começou a pesquisar como comparar a série temporal. E a gente achou aquele artigo, Carlos, é muito bom mesmo. Eles mostram, eu não sei quantas são, mas eu acho que são seis ou oito distâncias e eles dão prós e contras de cada uma. Sim, sim. Mas nem pró e contra. Porque não é pró e não é contra. É o que você precisa. Essa daqui mostra tal coisa e não mostra isso. Mostra tal coisa e esconde aquilo. É mais ou menos isso. Nós trabalhamos um modelo de decisão também que precisava normalizar. Então, nós identificamos quatro normalizações. A gente fez um estudo. E, para o nosso caso em particular, nenhuma das quatro funcionava. Mas tinha uma que funcionava melhor do que as outras três. E necessário... Quer dizer, então, comparar isso com a distância que melhor se aplica, a normalização que melhor se aplica faz parte do processo. Eu acho bacana isso. Quer dizer, é uma coisa que juntou a nossa linha de pesquisa com a sua. Essa parte de mensurar a distância entre os pontos. Só que você está preocupado na modelagem estatística. A gente está preocupado na decisão. Mas também é uma coisa que você pode pensar como ponto de um vetor. Também posso. Aí fica tudo igual de novo. Voltamos a falar a mesma coisa. Então, dou uns parabéns pelo trabalho. Achei sensacional. E essa pesquisa me achei muito legal também. Obrigado. Fico contente. Muito legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, professor? Quero fazer uma pergunta. Professor Deuclides, por favor. Rafael, você pode ir lá naquele penúltimo slide que você apresentou? Esse? Isso. Quando você fala que o modelo pode obter essas previsões baseado no que foi reportado, no que está sendo reportado. E aí, uma pergunta que eu tenho, eu vi uns bolsos, alguns estudos sobre o uso, usando aquele modelo de Benfor para verificar se os dados reportados estavam reportando a verdade ou não. Não é um modelo que eles usam para detetar fraude, etc. E foi verificado que alguns países o dado reportado não estavam, não eram considerados verdadeiros. Uma pequena margem dentro do estudo de Benfor, etc. Como você acha que isso afeta o seu caso aí? Ou você já, com esse modelo, estariam, digamos, já imunes ou isentando esse problema dos dados não serem reportados adequadamente? Muito pertinente a sua observação, na verdade, não dá para saber se está imune ou não. A gente está, talvez, menos propenso quando a gente vê aqui, por exemplo, que ele detecta, por exemplo, aqui são pontos que é claro que isso é um outlier, beleza, ele detecta. mas alguns pontos aqui dependem muito da variabilidade do momento, da variabilidade local, então ele acaba detectando um ou outro aqui. Se isso realmente é um outlier, não sei dizer necessariamente, eu acho que ajuda, com certeza, separar entre um processo autoregressivo e um processo de mistura ajuda a detectar esses problemas, esses dados problemáticos. mas a gente pode ter todos esses pontos problemáticos, então ele está detectando os mais problemáticos dos menos, mas ainda assim pode ser tudo problemático. Como eu disse, esse ponto aqui reflete infecções que aconteceram a qualquer momento nas últimas duas ou três semanas. Então pode ser realmente anteontem, como pode ser semana passada, como pode ser duas semanas atrás. Realmente, é um modelo para prever o número de casos reportados e o número de casos reportados vem com todas essas caveats. Pode ser duas semanas atrás, mas é bem pertinente mesmo essa observação. Legal. Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta? Especificamente tem algum software que você trabalha, ou com R? Eu trabalho em R. Ou trabalha com R, direto. Esse daqui está implementado em JAGS, no R. Então, se a gente for lá no site do GitHub do Tiago, tem todos os códigos lá em... Quer ver? Eu mostro para vocês. Os meus alunos gostam muito de trabalhar com R também. Eu acho legal, mas eu tenho alunos que trabalham com Python também. Eu ensino SaaS, para os meus alunos de mestrado também. Eu acho que é legal você... Se a gente fala uma linguagem de programação, a gente fala várias, dá para entender várias. Aqui o GitHub do Tiago, então, se alguém quiser trabalhar, está aqui. O Shine não está funcionando mais, está bom? Mas aqui tem o contato do Tiago, meu contato. Tem até o código para quem quiser fazer o aplicativo Shine, que dá para rodar na sua própria máquina. Aqui, se você entrar em Model Fit, se a gente olha aqui, Model Fit, está tudo em R, a gente usa o JAGS, então, todos os códigos, toda a manipulação dos dados, está aqui a formulação do modelo em JAGS, está bom? Quem quiser utilizar, está tudo aqui. E quem rodar isso daqui vai ter os mesmos resultados que a gente teve no paper. Entendi, ótimo. Vou pegar, vou baixar para o pessoal. a gente usar até como exercício, né? O Rafael, o JAGS é tipo o Shine? É a biblioteca? Ela funciona como se fosse o framework do Shine? Não, não. O JAGS, ele é uma, o software que vai fazer o ajuste do modelo Bayesiano, que vai fazer a amostragem MCC. sim. É tipo o WinBugs, só que o Bugs, ele era para o Windows, aí depois foi criada a interface R2WinBugs, e daí o JAGS, ele meio que substitui o WinBugs, que hoje em dia chama-se OpenBugs. Então hoje em dia a gente usa JAGS, ou STUN, ou NAMBLE, mas é mais o JAGS e STUN mesmo que o pessoal usa. É que o STUN você tem que saber falar C, C++, então tem gente que não gosta, mas é legal, você tem que definir cada variável, entendeu? Isso aqui é um float, isso aqui é um vetor, mas essa é a maior diferença, mas o JAGS e o STUN são bem legais. A diferença principal é que o STUN ele faz uma amostragem inteligente que chama Hamilton e o Monte Carlo, então às vezes fica mais interessante usar, mas tem em prós e contas dos dois. Com certeza. Muito bom, mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?